Todo aquele sonho Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Amém Acabou a noite, é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar de novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Às vezes eu troco os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desbairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem E não reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco os pés Eu sou reincidente Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Eu sinto o gosto amargo Meu coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar Não consigo, pois todo mundo vê Que amizade, que nada é Amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudado em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar Não consigo, pois todo mundo vê Que amizade, que nada é Amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você O que sempre carrego comigo É amor demais por você A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, 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 vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixado o jeito que for A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem, me traz a felicidade Vem, 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 me traz a felicidade Eu não vou negar que tô louco por você Tô maluco pra viver Eu não vou negar Eu não vou negar que no peito tu é saudade Você tá cheio de lugar Eu não vou negar Eu não vou negar que é meu trocimelo Meu sentado Eu não vou negar Você é minha força, minha alma, minha alegria Meu corpo de paz, minha fantasia Mas faz meu sentido pra sobreviver Eu não vou negar que é meu trocimelo 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 E me acompanha, já tem muito tempo Depois de você a casa do mel Sou água de rio que vai para o mar Quando vem nova se vem só molhar Essa doida que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate o canto quando te vê É a pecado que me faz viver O meu coração bate o canto quando te vê É a pecado que me faz viver Música 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 Eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Eu preciso de você Nada não pensei Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Eu pretendo Eu pretendo Eu pensei Que nunca mais Deve ter Infelizmente Eu descobri Não é isso E então Eu descobri Amor você E agora O que é que eu faço Sem você Minha vida Não é nada Sem você Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Vem cantar comigo Estou pedindo pra você Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Não pensei que estou mais Nem me ajudar Em cantar Preciso de você Estou cansado que soube Estou morrendo de não aguentar Estou pesquisando O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Eu andei errado, eu pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu querer O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Não sei se fico aqui no mundo de cidade Eu quero ouvir aquele lado comigo Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Quero te abraçar, quero te beijar Quero me prender todo em você Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Quem sabe me ajuda aí, vai Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu vou o quê? Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer A mãozinha lá em cima vai Se eu reconquistar o seu amor, só vou poder dizer que dessa vez vai ser, senão eu vou Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Equipe Dário Gravações Dário Gravações São borboletas que vejam as flores Borboletas 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 Era uma borboleta Elas aumentam a minha ilusão Com parte Com parte em minha solidão A todo instante Também Talvez Lembram a minha ilusão A borboleta que era meu bem Tudo está tão distante Borboletas 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 Era estar tão distante Elas aumentam a minha ilusão E como bate a minha solidão A todo instante Também me trazem lembranças de alguém A borboleta que era meu bem Tudo está tão distante Borboletas 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 Estar tão distante Estar tão distante Olha, amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Um apartamento decorado Bem fumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Caminho do tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Um apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de Saudade Minha saudade fala de Você Abraço forte O travesseiro Seu E choro Mesmo Sem querer Naquele dia Em que você Partiu Ficou vazio Seu lugar Venha 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 Dar vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar Lutar Foi com lágrimas nos olhos Que eu Eu vi você Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você Sem você não sei viver A sua ausência fala de Saudade Minha saudade fala de Você Abraço forte O travesseiro seu Que choram mesmo Sem querer E choram mesmo Naquele dia Em que você Partiu Ficou vazio Seu lugar Venha Dar vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar A sua ausência Fala de Saudade Minha saudade Fala de Fala de Fala de Abraço forte O travesseiro seu E choram mesmo Sem querer Naquele dia Em que você Partiu Ficou vazio Seu lugar Venha Dar vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar Música Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado, amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado, o meu coração machucado, tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança, e diz que apenas quem ama, um dia seu sonho, pode realizar. Música Pode realizar Música 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 Música